Atenção, 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 atenção. Atenção? Show? Vamos lá. Brincadeiras à parte, primeiramente, meu muito obrigado. Sério, muito obrigado. Cada um de vocês que curtiu, se inscreveu, compartilhou, cada um de vocês que engajou esse canal, eu só tenho que agradecer a vocês. Cada dia que passa, eu tenho conseguido trazer novos conteúdos, novos filmes, filmes nacionais, filmes internacionais, tenho sido convidado para estreias, para cobrir eventos, entrevistar diretores e elenco. Tudo isso trazendo conteúdo para vocês. E isso só é possível graças à ajuda de vocês. Cada dia que passa, eu tenho sido cada vez mais reconhecido no cenário do cinema nacional como um, abre aspas, jornalista do cinema, podemos dizer assim. O meu trabalho, o meu esforço tem sido reconhecido graças à ajuda de vocês. Então, eu só tenho que dar o meu muito obrigado. Eu só tenho que agradecer. Vocês têm transformado a cada like a minha vida. Isso é muito legal, isso é muito importante. Hoje, nesse período, nós estamos postando uma média de 5 a 7 vídeos por semana. Nós fazemos conteúdo aqui quase todo dia. Quase todo dia nós temos vídeo aqui no canal. Talvez seja, no YouTube brasileiro, o canal que mais posta conteúdo sobre cinema, propriamente dito. Claro, tem o Omelete, tem o Jovem Nerd, tem o Adoro Cinema, mas essas são empresas que têm equipes. Que têm editores, produtores, redatores. Aqui sou eu sozinho. Eu contra o mundo e com a ajuda de vocês. Ah, não posso dizer que é 100% sozinho, já que eu tenho amigos que, às vezes, no período de exaustão, acabam me ajudando a escrever um roteiro, a fazer uma pesquisa, a me dar um certo apoio ali, de dica, de conselho. Isso é muito valioso, isso acaba me ajudando bastante. Então, vamos dizer que eu faço 99% do trabalho e tem aquele 1% que me ajuda? Pode ser assim? Assim, brincadeiras à parte, eu tenho que fazer essa pergunta. Você tá satisfeito com o conteúdo que eu tenho feito no canal? Você tá satisfeito com os vídeos que eu tenho produzido? Não, pode ser... Eu tô fazendo uma pergunta sincera. Você tá satisfeito? Deixa aqui embaixo nos comentários. Porque eu vou ser sincero com vocês. Eu não estou. Eu realmente não tô... Eu não tô satisfeito. Vocês têm me ajudado tanto, vocês têm engajado tanto, vocês têm comentado tanto. E eu sinto que eu poderia estar trazendo um conteúdo melhor pra vocês. Que eu poderia estar fazendo mais pra agradar vocês mais, pra entreter vocês. E revendo esses conteúdos do meu canal, em especial os que eu postei nas últimas duas semanas, eu não tô muito feliz com o resultado. Não só do que eu entreguei, quanto do feedback que eu recebi. A audiência deu uma caída nos últimos meses, e talvez até por conta da exaustão de ser tantos vídeos pra assistir. Mas também pelo que... A forma de vídeo que eu tô entregando. Então eu tenho passado um tempo estudando em como melhorar, como trazer coisas melhores, novos quadros, como revitalizar quadros, etc. E por mais que eu tenha estudado bastante, a verdade é que hoje eu ainda não sei como fazer isso. Eu estudei bastante sobre o algoritmo do YouTube. Estou estudando bastante sobre o algoritmo do YouTube. Pelo menos até a parte em que o YouTube permite que a gente se estude sobre. Eu tenho estudado bastante sobre criação de conteúdo, formas de conteúdo, quadros de YouTube, formas de como melhorar. E agora chegou numa parte fundamental de todo o estudo. A prática. O teste. A execução. Não adianta só estudar. Você precisa treinar. E é justamente por isso que eu vou dar uma pausa nesse canal. Porque eu preciso produzir esses conteúdos novos. Esses testes. Produzir esses novos vídeos. Pra trazer pra vocês. Ou seja, nos próximos dias não teremos vídeos. Eu estarei focado em produzir, escrever, roteirizar, dirigir, gravar, executar. Pra trazer esses novos conteúdos pra vocês. E principalmente terminar esse estudo de como revitalizar quadros antigos com uma roupagem mais nova. Então assim, nós voltaremos com vídeos aqui no canal lá pro dia 2 de agosto. Dia 2 de agosto. Ou seja, daqui a... 7 dias. É isso? 7 dias. 7 dias? Daqui a uma semana? É isso? Esse vídeo tá saindo no sábado. Então os vídeos vão voltar na sexta-feira. É isso? Acho que sim. Acho que sim. Quando a gente voltar em agosto. Nós voltaremos com... Além dos conteúdos que vocês já estão acostumados. Do formato que vocês já estão acostumados. Mesclados com formatos novos e uma forma nova de conteúdo. Pra também não... Você está aqui e já está muito acostumado com o jeito atual. E claro, atrair quem não labodulou o canal de alguma forma. A gente... Agosto vai ser um mês mais experimental. Vai ser um mês mais focado em tentativas e erros. Pra ver o que funciona, o que não funciona. E sempre visando a melhor qualidade pra você. E isso será muito importante pra guiar o futuro do canal. Então novamente. Muito obrigado pela sua inscrição. Pelo seu like. Pela sua confiança. Vocês são incríveis. Eu só tenho que agradecer. Dia 2 de agosto. Nós voltamos às 5 horas da tarde. Nosso horário normal. Horário de Brasília. Pra trazer conteúdos pra vocês. Vamos voltar com o nosso já tradicional quadro de respondendo comentários. Então... Se você quiser participar do quadro. Deixe seu comentário aqui nesse vídeo. Deixe seu comentário nos vídeos aqui que nós temos no canal. Nós temos quase... Mais de 300 vídeos aqui. Então... Nesses dias que nós não teremos vídeo aqui no canal. Você poderá maratonar o canal. Assista os 300 vídeos. Vamos lá. Comenta em todos eles. Eu maratonei. Claro. Se você quiser. Obviamente. E se você fizer as contas. Sim. Nós já tínhamos muito mais de 300 vídeos no canal. É que alguns eu apaguei. Porque eu fiquei com um pouco de vergonha. Porque tava ruim até pra mim. Até pros meus padrões. Mais uma vez. Um muito obrigado. Vejo vocês no dia 2. E não se esqueça. Seu tempo é valioso. Seu dinheiro é precioso. É por isso que eu tô aqui. Pra te ajudar a escolher os melhores filmes. Pra você assistir o seu final de semana. Sempre um vídeo cada vez. Obrigado por assistir até aqui. Um forte abraço. E tchau.